Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, aqui tá tudo bem, graças a Deus. Tô dando continuidade ao vídeo anterior, que eu limpei o fogão com o pano da Acora. Agora eu vou limpar o vidro da janela aqui da cozinha. Quero que vocês acompanhem também como ele é tão bom também pra limpar os vidros. Tá bom pessoal? Então vamos acompanhar a limpeza do vidro, tá bom? Olha, quase que eu caio aqui. Primeiramente vamos pulverizar a água em todo o vidro. Agora a gente pega o outro lado, né? E vai... Pode ser em movimentos circulares, tá bom? Do jeito que você tá acostumado aí a fazer. Ele tá bem manchadinho, viu gente? Eu não sei se deu pra vocês verem. Eu tentei, sabe, fazer um vídeo mostrando as manchas, mas não consegui, não aparece. Ó, vamos por etapa, né? Eu passei nesse daqui. Agora eu viro o pano e vamos passar o pano seco. Olha, a gente já vai vendo que vai dando um brilho, sabe? Olha, gente, eu gostei demais desses paninhos de limpeza. Fica lisinho, maravilhoso. Tem umas manchinhas, mas é porque tá do lado de fora. Depois eu vou limpar do lado de fora também. Olha, o mesmo esquema, né? Vira, passa o pano seco. Nossa, olha. Sem comentários, viu? Muito, muito, muito bom. Limpíssimo, limpíssimo. Porque a gente passa pano comum, fica cheio de fiapo, não é? Esse não, ó. Além de ficar limpo, fica sem fiapo. E vou dar continuidade aqui, pessoal. Depois também vou limpar do lado de fora, daí eu volto, tá? Pra mostrar pra vocês. Tá? Tchau. Tchau. Vamos lá. 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 Gente, limpíssimo o vidro, né? Ó, mais uma... Aprovado, né? Pra limpar os vidros também. Mais uma etapa concluída. Eu vou continuar a limpeza e vou mostrando pra vocês ao longo dos dias aí. Tá bom, pessoal? Eu não sei se deu pra vocês verem a diferença. Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim, né? Porque tava todo manchado, viu? E ainda... Olha, se eu continuar passando o pano, virar do outro lado, pegar a parte seca e continuar passando, ele vai dando mais brilho ainda. Aqui, ó, ó, aqui mesmo tava uma manchinha. E ele vai tirando toda mancha. Ó, 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 nota 10, ó, ó, ó... gente, hoje é isso eu quero agradecer todos vocês que estão me acompanhando os inscritos, muito obrigada Deus abençoe cada um, você que não me conhece, entrou no vídeo não sabe, vou me apresentar, sou Lourdes Gandolfo meu canal é de tudo um pouco, dicas culinária, vlogs plantas, animais dicas, dicas, né, já falei então é isso, tá bom, eu quero pedir pra você se inscrever ativar o sininho por favor, gente, assista os meus vídeos até o final sem pular os anúncios, tá bom eu fico muito grata então fiquem com Deus beijo no coração e até o próximo vídeo